Muitas vezes O silêncio é a melhor resposta porque palavras em excesso tornam-se desnecessárias quando não são para edificar. O silêncio responde, o silêncio acalma e nos faz entender o que as palavras não expressam. Então, silencie nos momentos mais difíceis e peça a Deus para resolver. Ele é sábio e sempre age ao nosso favor. O segredo de um vencedor é saber a hora de falar e a hora de silenciar, para que Deus fale por nós. O silêncio responde, o silêncio acalma e nos faz entender o que as palavras não expressam. O silêncio acalma e nos faz entender o que as palavras não expressam.